Salve, salve galerinha, HotMotors, tudo isso com vocês, tá aí galera? Muita gente esperou por esse vídeo, até o próprio proprietário esperou bastante por esse vídeo aí, tá bem ansioso pra assistir, hoje o primeiro vídeo da saga do Engenho, tá bom? Tô mexendo na parte elétrica dele, desmontei o painel, chegou ontem pra mim os instrumentos do painel dele, vou tá montando o painel, então hoje resolvi tirar todo o painel dele, já tinha te dado uma tirada só pra ver como que tá, mas tá realmente uma bagunça, tá bom? Hoje eu acabei de tirar ele por completo, tem fio quebrado, fio descascado, emenda mal feita, bastante coisa ali que, realmente é igual eu falo, tem o mecânico e tem o mexânico, o mecânico é aquele que vai lá, troca um fio, no caso o eletricista, ele tem um fio com problema, ele vai lá, tira aquele fio, coloca um fio novo e arranca o velho, agora tem os mexânicos que vai lá, o fio não funciona, puxa um daqui, puxa um dali, e vira aquela teia de aranha ali debaixo do painel. No seguinte jeito ele tem praticamente todo o chicote original, só que porém com muita gambiarra, bastante coisa, par da injeção dele, toda enrolada debaixo do painel, relé solto, fio descascado, fio gostando do outro, alguns fios derretidos debaixo do painel, que, rapaz, se acontecer uma coisa de fio de alta amperagem, acaba pegando fogo debaixo do painel, até o mesmo fiozinho fino, perigoso pegar fogo debaixo do painel. Então vou estar reorganizando isso daí, realocando os relés, com os relés dentro da parte de cima do painel, então você, tipo, deu um problema no relé, pra você trocar o relé, você tem que estar tirando o painel fora, então vou estar colocando em algum lugar fácil de acesso, e entre outras coisas. Vou virar a câmera pra vocês verem mais ou menos como que está aqui, e espero que goste, vai ter bastante coisa ali da parte de conversão, tem muita gente que me pede vídeo detalhado, né, estou falando até errado aqui, detalhado de conversão, de injetado pra carburado, esse aqui está com FT300, vai montar o kit carburado, e então, espero que gostem, vai ser bem detalhado daqui pra frente, vai ser praticamente um vídeo, não sei se vai ser um vídeo por dia, se vai ser um vídeo por semana, conforme eu for gravando, eu vou editando e soltando o vídeo pra vocês, tá ok? Deixa eu virar a câmera aqui, sem saber como que está esse painel. Tá aí galera, painel desmontado, tá bom? Esse painel aqui vai ser trocado todos, todos os instrumentos, olha a bagunça que está esse fio, tá bom? Vai ser trocado todos os instrumentos, feita a revisão completa, 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 não garanto que nesse vídeo eu mostro trocando o instrumento, tá bom? Vai ficar pro próximo vídeo, por quê? Porque esse vídeo eu intuito mostrar como está a parte elétrica do injetado, tá bom? Todo mundo sabe vai ser feita a conversão dele pra carburado, tem bastante coisa a fazer, onde chegou a parte de painel dele, tá? Todos os instrumentos do painel, então eu vou estar montando já a parte de painel nova, deixando funcional e fazendo a revisão elétrica dele, porque tem bastante, bastante bagunça, hein? Deixa eu virar o painel pra vocês verem a frente do painel, como é, como vai ficar. Aqui é o painel dele original, tá bom? Vai ser trocado tudo, tudo, tudo do painel, colocado RPM externo, entre outras coisas ali. E mais, tá bom? Aqui, olha como que está esse painel, a bagunça que está, tá bom? Igual eu falo, tem mecânico e mexânico. O que é o mecânico? O mecânico, o eletricista ali que seja, ele vai e faz o serviço da forma correta, tá bom? Vai lá, troca a peça, troca o fio que seja, mas do padrão original ali. O mexânico, o que que ele é? O mexânico faz isso daqui, galera. Puxa fio de som no lugar de fio de energia, isolamento mal feito, conectores mal feito, entre outras coisas ali. Fio embolado, ó, o fio desse jeito aqui, galera, dá resistência, tá bom? Pensa pra eu pensar, não dá nada, o fio desse jeito aqui gera calor, tá? Calor gera fogo. Então tem bastante coisa fora. Parte de relês dele, onde que está aqui em cima, essa parte de relês vai ser passada pra baixo, por quê? Fica debaixo do painel, galera. Se queimar um relê, ou tiver que mexer alguma coisinha, fazer alguma modificação, tem que estar tirando o painel fora. Então, o intuito é o máximo de facilidade. É um carro que é usado no off-road, né? Ali o Pedro, ele usa esse carro no off-road, ao extremo, inclusive. E, então, é um carro que tem que ter uma certa agilidade na conserta de peças ali, na troca, né, no caso de peças, e até mesmo na parte elétrica ali. Então tem bastante coisa pra fazer. A parte da injeção, ó, pode ver o chicote da injeção todo enrolado debaixo do painel. Isso aqui não pode. Pô, se vai fazer um chicote pra injeção, faz no tamanho certo, não enrola. E aí, tentando economizar, o chicote de injeção é baratinho. Se cortar demais, vou passar por um outro carro um dia, vai lá e compra o chicote novo. É baratinho, galera. Ali são os relês originais da Blazer, tá? Que passa o carro, tá com a mecânica V6, né? 4.3 e V6. Então, ali é o relês original. Vai ser trocado também, né? Porque não vai mais usar a injeção. Então, vai ser modificado essa parte. Feito, igual eu falei, fiação do zero, do zero, do zero, do zero. Galera, muita gente vai falar assim, ah, pô, mas daí é aceitável. O carro é, é ali seus 30, 30 e poucos anos de idade. Ele é um, acho que ele é ano 84, se não me engano. É, é um aceitável pelo ano, galera. Não é aceitável, ainda mais em carros antigos. Por quê? Vai falar assim, ah, o cara fala lorota porque ele quer ganhar serviço e tal. Mas não, galera. Você coloca no meu lugar. Você tem um carro antigo, você gasta o dinheiro que você tem pra tá arrumando esse carro. Gasta o que não tem, verdade mesmo. Tem pessoas que ali que tem carro antigo, tira da onde não tem, deixa de comprar as coisas até mesmo pra família, pra tá comprando peça pra carro ali, que seja. E por causa de um fio da parte elétrica ali, de uma cagada do mecânico ali, de colocar fogo no carro, você acaba perdendo tudo. Perdendo o tempo de serviço que você trabalhou no carro, o tempo de serviço que você trabalhou pra comprar o carro, entre outras coisas. Esse daqui, no dia que eu ouvi, eu falei, ah, só tem a parte de injeção que tá bagunçada, né? Na hora que eu tirei o painel, eu tive essa surpresa. Fio tudo amarrado, fio tudo desemendado, fio com isolamento solto, relando positivo na lata, fio começando a derreter aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho que, ó, esse fio mesmo aqui já teve um certo aquecimento, entre outras coisas. Então, igual eu falo, carro off-road, que seja um carro antigo, ele tem que ter a parte elétrica toda simplificada, pra não ter problemas ali, que seja, ou pra um futuro ele precisa que pegar, já ir direto no problema, não tem que ficar procurando. Igual mesmo, se acontece um problema, como você vai saber qual fio que é qual aqui? Tem fio que vem de uma cor, volta aqui, ó, ele vem marrom, entra vermelho. Vem de uma cor, ela verde, aqui ele passa verde, mas verde, todo mundo sabe que na parte elétrica de carro ou de casa, tem um padrão de cor, aqui é um verde com, olha lá, verde com vermelho, aqui só verde. Então, fica totalmente perdido ali na parte elétrica. Então, igual eu falei, vai ser feita toda essa parte elétrica, vai ser montado um painel novo, bonitinho, no lugar da, 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 da futec vai ser montado o RPM externo, ali, vamos ver, eu até tô cogitando, conversando com o dono de colocar no painel, vamos ver o que que ele fala. Então, tem bastante coisa pra fazer. Tem esse chicotinho aqui, tá vendo, é um chicote que desce pra baixo, desce lá pro câmbio, esse chicote não tá passado no local correto, ele desce debaixo do carpete. Ele não tá passado no local correto, então, querendo ou não, tem bastante coisa pra fazer, sem falar da parte de conversão que vocês me pediram e eu vou tá fazendo o passo a passo desse Ingeza pra vocês. Mas, falando, mudando de, de, irmãozinho, de açúcar pra sal, olha a estrutura desse Ingeza, velho, parte de painel, se você ver, não precisava de uma estrutura dessa, mas um carro super reforçado, hein, galera. Ingeza 4, né, agora falei de uma, acho, tem até uma plaquetinha aqui embaixo, deixa eu ver se consigo ver. Olha lá, é um Ingeza 4, deve até dar um zoomzinho, ver se você consegue ver a plaquetinha ali. Olha, é um Ingeza 4, não falo o ano dele ali, mas se eu me engano ele é 1984, carro todo e entrego usa pneus 38 polegadas, que é meu sonho de consumo de montar na minha blazer, todo mundo sabe que minha blazer vai ser montada off-road ali, então, é meu sonho de consumo. Então, é por isso que eu falo, vamos fazer bem feito pra que lá na frente ninguém sofra, ninguém perca, né, não tenha percas em casa materiais, né. Deixa eu virar a câmera novamente aqui. Então, é isso, galera, é o que eu falo, vamos fazer bem feito pra não ter problemas, tá bom? É igual eu falo, carro antigo tem que ter a parte elétrica, nem que for original, mas toda organizada, que tem bastante cambiar, e igual eu falei, se acontecer de der um curto ou alguma coisa, imagina o estrago, galera, pegar fogo num carro, você vai ter perca de tempo, perca do valor que você pagou no carro, perca do tempo do serviço que você trabalhou então, entre essas coisas, talvez, dependendo do incêndio, você acaba perdendo o carro de vez, talvez não dá nem recuperação, tá bom? Então, parte elétrica é uma coisa que não se brinca, tá? Parte elétrica tem que ser feita no padrão todo original. Alguma coisa pode ser simplificada? Pode, galera. Hoje em dia nós temos relês conjugados, que é bem diferente dos mais antigos, entre outras coisas, então dá pra modificar bastante coisa e deixar bem mais seguro. Sim, gente, aqui vai ser feita uma modificação, praticamente, vamos colocar ali 101%, tá bom? Da parte elétrica, tem bastante coisa ali dele aqui que tá errado, igual eu acabei de ver uma coisa também, ele usa dois silibins lá na frente, dois faróis de milha, né? Muita gente vê o silibinho, na verdade, é um tipo de farol antigo, dois farol de milha ele usa, e tá com fiação finíssima aqui, provavelmente tava esquentando, ele já tem sinal de aquecimento, então são coisas que devem ser ali observadas, né? Pra não acontecer de dar problema e ficar na mão. Pensou no meio de uma trilha, ou seja, numa volta com os amigos, o carro pega fogo, ou parar do nada, negócio de esses relês tá debaixo do painel, se queima um relê, tem que fazer o quê? Tirar o painel, quem que vai querer tirar o painel desse aqui no meio de uma trilha, ou seja, num passeio pra trocar um relê? Então, é complicado. Foi um motor diesel, o motor diesel é um pouco mais fácil, tem bem menos parte elétrica, só que esse daqui é um carro a gasolina, ele usa um motor V6 da Blazer, tava usando um FT300, vai usar agora um carburador 3E, então dá pra fazer bastante coisa, eliminar bastante coisa, deixar aquela instalação bem limpa, ali tudo certinho, com forca gato, pra não ter certos problemas futuramente ali, tá bom? Então é isso, galera, ficando por aqui, esse aqui foi o primeiro vídeo aqui do Engesa, tem mais coisas pra vocês verem aí, mas vou soltando conforme, não garanto pra vocês que vou soltar todo dia, ou talvez um dia por semana, o vídeo do Engesa, mas assim que tiver qualquer novidade já vou postando pra vocês, tá ok? É nóis, tamo junto, fui!